A curiosidade de Alice vai levar você a conhecimentos incríveis. A jornada do herói não aparece apenas nos mitos ou na arte. Ela também está presente no enredo da vida de cada um de nós. Tá esperando o que para começar essa jornada com a gente? Seguindo Alice. Estreia dia 24 de julho nos intervalos do Futura. Tchau.